E vamos lá com mais um X1 aí pessoal, o canal do Super Conto X1, meu nome é Elipida Aizen e vamos lá, um X1 aqui F3 aí com milho de fogo, e vamos lá. Dá-lhe a Conto X2, vai que seca de vírus ou algo. Minha cara é com um braço. Ah, então. Ela é assim. Jogando aí no Vale Tudo, né? Ou você é simples. Tem regra. Sim. 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 O que? Minha trice? Sim. 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 Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. Mata. Sétimo sentido. Estourado. Não tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. Uma vitória pro Lipe Eye. Não tem um monte. Ah, esse é o que aconteceu. Fique. Replay. Escolhe aí. Escolhe. Eu sempre vou usar o MIMO. Tá. Eu não tiro. Minha face é o caminho. Eu também fico em mercado. Tome. Diga. Ok. Ok. Vamos lá. Ah, eu sei. Vamos lá. O que é isso? Me sinto literalmente. Ah, cara, cara... Fue mal dentro. Que amo o jogo de jogo. Isso! Que coda é isso? O que é isso? Uuuuh! Eu estou entrando, eu. Ponto. Boa! Agora tenho que ter medo de morir a primeira, porque é uma tarde de vida. Boa! 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 Não matem! Sim, não sei, mas igual queria... Para jogar para o Luiz. Para o Luiz. Para o Luiz. O Luiz não pode ter. O que aconteceu? Tudo bem? Você irá? Boa! 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 Me dá medo de morrer. Tengo medo de morrer. Tengo medo de morrer. Boa, é tudo bem. O Irro! 2x20! Coração! Tinhando! 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 Ui, meu santo, jejeje Nada, 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 o último, falta que é o que te pegou, não sei o que passou Uuuu, espérate, me pode volver, é boda, é boda, é boda É isso Tome, eu estou criando É isso 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 Não lembrar Não me corrigir Algo da volta É isso É isso É isso Eu estou com a estreia A fortaleza Apuntam Estamos sem regla Vamos ao último sentido Matar a viva Ah, esse é um instante. Ah, esse é um instante. Aqui é D? Aqui é D? O que é isso? Ei, tchau. Uou. Acho que ele vai me devolver, acho que ele vai me devolver, acho que ele vai me devolver, acho que ele vai me devolver. Eeeh. Mas mal! Vamos te acolher em que pareça. Eita. Enfa. Ufa. Eita. que isso? que isso mano? o que isso mano? da sangre ele viu? nooo NOOOOO! Um boquinha folia! SIRISO! SIRISO! NOOOOO! NOOOOO! Vida filho! Cara! Vida filho! Vida filho! NOOOOOO! NOOOOO! NOOOOO! Não, 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 não! Eu já estou recuperado de frente ou o que? Yeah? Ai meu Deus! Yeah! Não, 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 não! Uuuuuh! Dei! Uuuuh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que é isso? Ah, não pode ser! Não mata, não mata, não mata. Como é? O maldiciones que me assustou? Que? Fale! 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 Fale!. The privilege of one at the same time! No! Fale! It's liberation! If itaba! Criavas! I'm your own! Vamos ao contra! Vamos ao contra! Vamos ao contra! Vamos ao contra! Tu escolha! Tu escolha! Se queres cambiar para o contra! Dale! Dale! Eu vou para a segunda! Vamos ao contra! Se ganha uma mais chava! Vai virar o contra! Vamos ao contra! Por um momento! Ah, sim! A forma é diferente! Não vai mudar o código do Dragon! Como assim? Preparado agora, amigo? Como assim? É lá um pouco de plasma agora, hein? Ah, sim! Não, espera! Não, espera! Como era? Tira! Como assim? Vai, ele não puxa! Pronto? Bam! Não, espera! Ele já não conseguiu! Nós não conseguimos! Não, não, quer dizer! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Aaaaaaah maldición E POOOR! Maldición, não me esperava o agarre! Estamos começando a batch como acessão .. Amém? A baita da segurada! Pala! A baita! Pala! A baita da segurada! E pronto por erros que eu sou espelotudo Isso! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Ele, para fora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos botar aqui... Vibiai, velho! Mais um aqui, mais um ponto aí, rapaziada! Dois a dois! Vamos agora ver quem vai levar essa! Que fico é típido, velho! Ah, velho! Eu perguntei o botão de explotar por erros que isso é típido! Para fora, velho! Vai! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Eu tenho o botão de explotar habilitado! Não pode ser! Agora... Opa! 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 Não pode ser! Opa! Não pode ser! Opa! Eu perdi! Eu perdi, por fim! Tira-se a animar! Boa, boa, boa. Ah! Ah, minha cabeça! Não, 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 não. Tchau! Não, não! Ele tem que ficar. Ok, mando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Queria ativar o sexto sentido, mas em vez do que... Ui, me cortou? Já... Não! 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 É uma baseada! Infelizmente a luz acabou no milo de fogo, né? E não conseguimos terminar aqui o X1, né? O X1 tava show de bola, mas... Vamos ficar no empate aí! Dois a dois... Dois a dois... Não! Não! Não!